Meninas, tudo bem com vocês? Tô eu aqui no canal de volta pra trazer as comprinhas do mês de julho, né? Eu fiz algumas comprinhas, vou compartilhar aqui com vocês e eu vou começar a fazer esse vídeo todo mês, tá? Então, vamos lá, pra não ficar longo o vídeo. Eu comprei um corretivo... Comprei um corretivo de alta cobertura da Natura, que chegou. Eu comprei a cor clara, porque eu gosto de usar esse corretivo pra corrigir a sobrancelha. Eu compro a cor bem clarinha e depois eu contorno a sobrancelha com ele. É esse aqui, ó. Opa! É esse aqui, ó. Eu adoro ele pra corrigir a sobrancelha. Adoro. O preço, depois eu vou editar aqui no vídeo, porque eu não lembro agora de cara, assim, pra falar pra vocês, tá? O que eu lembrar, eu já falo. Comprei esse pó solto da Mary Kay. Esse daqui eu posso falar porque tá aqui, ó. Comprei de uma vendedora chamada Natália, que vende aqui na minha cidade. Ó. Lindinho, né? A tampa dele é meio espelhada, ó. Esse pó é muito bom, gente, ó. Pra fazer... Pra passar aqui, sei lá, o corretivo, quando a gente passa. É muito bom. Ele não fica pesado, ele não acumula também. Eu já tive dele e acabou, e aí eu comprei outro. Comprei... Outro produto da Mary Kay, que também chegou. Que é o creme de limpeza 3 em 1, tá? Ah, ele é basicão, gente. 121 ml, ó. Pra fazer limpeza de pele, tá? Comprei ele junto com a base, uma outra vez, ele acabou. Depois, se vocês quiserem, eu posso até colocar aqui como que eu faço limpeza de pele, tudo. Comprei o hidratante e redutor de linhas de expressão. Tá aqui. É igual, ó, que é... As embalagens da Mary Kay são meio parecidas, né? Ó. Ele é muito bom, gente. Ele deixa... Você sente que ele deixa a pele mais firmezinha, sabe? E eu gosto de passar nessas linhas aqui pra não começar a aparecer. Porque eu tenho um pouquinho de linha aqui, de expressão embaixo dos olhos, né? Então, já começar a passar, né? Porque eu já tô nos 26, né? Não tem jeito, a idade tá chegando. Comprei um BB Cream da L'Oreal. Tá até aqui. O preço, já vou resumir. Porque eu comprei na Renner. Tá aqui, só que, gente... Não sei em vocês. Mas em mim... Só tem três cores, pelo menos que a menina me explicou. Que é o escura, o média, que foi a que eu comprei. E a clara. O clara não deu pra mim. E o média ficou rosa na minha cara. Não ficou... Não sei se... Não sei como que vocês usam, tá? É a primeira vez que eu comprei ele. E aí, se vocês puderem me dar dica de como usar. Porque... Ficou rosa em mim. Fica sequinho, tudo. Ficou bom, só que ficou rosa. A hora que eu me olhei no espelho e falei, Jesus, o que aconteceu com o meu rosto? Tava rosa. Comprei essa base, mas é milagrosa. Da milagrosa, da Tracta. Muito boa, gente. Ai, meu Deus do céu. Essa daqui virou paixão pra vida. Depois, se vocês quiserem, posso até fazer uma resenhazinha pra vocês. Tá? Fica sequinha. Cobre perfeitamente. Eu tô usando ela. E eu gostei demais. Comprei dois lápis da Milani. Eu tinha comprado uma vez. Mas aí, como ele... Vou até abrir junto aqui com vocês, tá? Na Milani. Essa daqui é a cor purple. Como vocês sabem, o dente é sempre um auxílio. Nossa, muito macio. Olha, parece sombra o negócio. Muito lindo, ó. E o outro é o green. Nossa, eu já fiz burrada aqui já, tá? Que é minha... É o green. Eu já fiz burrada aqui. Gente, ó. Eu vou deixar meio... Meio caminho andado. Porque senão vai demorar o vídeo. Olha que coisa linda! Olha isso. Dá até pra usar ele de delineador. De tão bom que o negócio é. Olha. O roxo tá parecendo que é mais fraquinho. Mas não é não, tá, gente? É porque eu que passei mais fininho. Voltando pra Mary Kay. Gente, desculpa que eu tô meio ruim. Comprei esse lápis marrom. Pra fazer... Na verdade, ele é delineador marrom. Só que ele é muito bom, gente. Parece ser líquido. De tão bom que o negócio é. Ó. Eu já andei testando. Olha, gente. O negócio parece um gel. É muito bom. Muito bom mesmo. Me arrependi de não ter comprado o preto. Agora eu vou comprar o preto. Marronzinho. Lindo. Dá até pra corrigir a sobrancelha com ele. E comprei... Uma coisa que eu tava querendo muito e não achava em lugar nenhum. O pigmento 05 da Vult. Pra fazer maquiagem. É muito lindo esse pigmento. Que ele é meio cobre. Ó. Não sei se dá pra ver certinho. Mas ele é cobre, tá? Nossa. Que coisa mais linda isso daqui, gente. Pra fazer uma maquiagem. É o pigmento 05 da Vult, tá, gente? Muito bom. Muito lindo. É uma corzinha cobre. Ele foi R$13,00. Ele, eu lembro. E aí... Eu queria dedicar essa última comprinha à minha amiga Janaína. Essa vaca. Que ela me falou de uma perfumaria que abriu aqui em Campinas. Tudo. E eu tava indo indo pra São Paulo e tal. E ela me falou de uma perfumaria que abriu que era muito boa. Que não sei o quê. Que não sei o quê lá. Na Campo Salles. Quem for de Campinas. E aí eu fui lá. Gente. Gente do céu. É muito boa. É muito boa. Tipo, coisa que eu achei que só vendia na internet. Inclusive até a... Eu nunca vi aqui lugar nenhum de Campinas vendendo as maquiagens da Essence de Pose. Que é aquela marca que é parceira da Evelyn Regle. Eu nunca vi. Lá também tem. Eu não sei se vocês já viram aqueles cremes do Pimenta Negra. Que é pra fazer massagem de... Massagem de redutora. Massagem modeladora. Que chama o negócio. Não tem nada de massagem redutora, não. É muito bom. Eu vi lá. Tem muita coisa de cabelo. Tem aquele cresce pelo. Tem um monte de coisa. Todos esses produtos que a gente vê as blogueiras indicando. Tem nessa loja. Obrigada, Janaína. Valeu. Só agora tá faltando você me indicar como ganhar dinheiro pra gastar nessa loja que você me indicou, tá? Obrigada, viu? Então, lá eu comprei pouca coisa, gente. Mas... Não vou sair mais dessa loja, tá? Quem for... Vamos lá. Quem for de Sorocaba... Vou deixar até aqui, ó. Quem for de Sorocaba, São Paulo e Campinas. Em Sorocaba, essa loja fica na rua Monsenhor João dos Soares, número 99, no centro. Quem for de Campinas é na Avenida Doutor Campos Salles, 727, no centro. E quem for de São Paulo, é na rua São Bento, número 51, no centro. A loja se chama Princesa. O que que eu comprei lá? Porque eu tava sem dinheiro. Comprei uma asa de borboleta, da Anaconda. É um brilhinho, gente. Meio furta-cor. Não vai dar pra ver direito. Deixa eu ver. Agora dá pra eu abrir, né? Agora que eu fiz o vídeo, dá pra eu abrir. É um brilhinho, gente, que... Ó. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Eu paguei 7 reais, mais ou menos, nesse brilhinho. Olha que coisa linda! Pra fazer uma maquiagem. Tá aqui, ó. Nesse branquinho aqui. Ó, olha. Tá vendo como que já dá uma diferença? Ó. A marmota já quer usar tudo, já. Comprei uma pinça, da Beliz. Que eu tava caçando muito essa pinça, gente. Essa pinça é uma das melhores que tem pra pegar aquele... Ele pega aquele pelinho que tá até na alma. Eu tô pensando em nascer e já tá tirando ele. Que essa pinça aqui, ela é milagrosa. Eu adoro ela. Que é de ponta fina. Tá? Eu paguei 7 reais também nessa pinça. E a última coisa que eu comprei pra indicar pra vocês que eu gostei muito, 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 muito da essência de pose. Ó. É o corretivo líquido deles. Muito bom, gente. Eu testei lá na hora e eu amei. A cor que tá aqui... É a cor claro. Corretivo líquido 01, cor claro. Que foi a cor que eu testei lá na hora e deu certo, tá? Ó. A embalagem dele é assim. Ele tem... Quantos ml tem isso aqui, gente? 7 ml. E ele é muito bom. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ele é meio amarelado. Então, ele fica bom. Você passar antes da base. Esconde tudo. Eu passei só ele lá. Eu tava com uma olheira que eu tinha ido lá de manhã. Eu tava com uma olheirazinha assim. A menina passou em mim. Eu dei uma fofada assim. Mas sumiu. Desapareceu a olheira. E pouquinho o produto, tá? Então, na hora eu falei, dá lá. Eu fui lá pra buscar. Eu queria comprar o batom azul da Evelyn Hagley. Esqueci o nome dele agora. E não tinha. Só tinha o da Ludmilla. Só que o da Ludmilla, eu fiz o swatch na mão. E ele saiu. Ele ficou aguado. Eu achei os batons da Ludmilla meio aguados. Então, nem comprei. Tinha a mesma cor que o da Evelyn Hagley. Mas, gente, com certeza eu vou voltar nessa loja. Sem dúvida alguma. Por isso, que toda vez que eu for lá, eu vou lembrar dessa querida amiga. Que acabou de ferrar minha vida. Você já não tava ferrada antes com a 25? Acabou de ferrar agora. Tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se quiser que eu comente alguma coisa que eu comprei aqui. Faça uma resenha. É só deixar aqui no comentário pra mim, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.